Olá para todo mundo que nos assiste, sou o professor Sérgio Marcelino de Oliveira, sou biólogo de formação e atualmente sou docente do curso de licenciatura em ciências biológicas no campus universitário do Araguaia da Universidade Federal de Mato Grosso. Na sala de aula, trabalho com a disciplina de biologia celular e labiar e histologia e endologia para os cursos de ciências biológicas, educação física e farmácia, dentre outros. Sou doutor em biologia celular estrutural pela Unicamp e como pesquisador sempre atuei na área de morfologia, que envolve principalmente a histologia animal. Juntamente com a doutora Kaline Kiyoko, literatura, que também é bióloga, temos trabalhado com alunos que se interessam com a pesquisa na área de histofideologia e histopatologia de tecidos animais. Olá, sou a doutora Kaline Kiyoko Oliveira Mimura, tenho graduação em ciências biológicas pela Unesp e mestrado e doutorado em biologia estrutural e funcional pela Unifesp. Atualmente, sou pesquisadora associada aqui da Universidade Federal de Mato Grosso e tenho experiência nas áreas de inflamação, histologia, bioengenharia tessidual e regeneração tessidual. Participo do desenvolvimento de vários projetos de pesquisa aqui no nosso laboratório, envolvendo a histofisiologia da próstata e também a regeneração tessidual da pele em roedores. Todos nós aqui estamos de portas abertas e sempre à disposição de receber quem queira trabalhar em algumas de nossas áreas de pesquisa. Bem, eu e a doutora Kaline estamos, desde meado de 2014, desenvolvendo projetos de pesquisa na área da morfologia, aqui no Laboratório de Histofisiologia e Reprodução Animal, do LARA, que hoje está situado no Bloco 2, da Unidade 1 do Campus Universitário do Araguaia, localizado na cidade de Pontal do Araguaia, Mato Grosso. Contamos com uma boa infraestrutura, um espaço satisfatório para o desenvolvimento de nossas atividades de pesquisa. O LARA possui equipamentos que possibilitam a realização de diversas atividades relacionadas com o processamento histológico e com os estudos da histofisiologia do tecido dos animais. Aqui, podemos fazer a coleta de material biológico de animais experimentais utilizados em nossos projetos de pesquisa, para então fazer todo o processamento histológico do material biológico coletado, promovendo assim a preservação dos seus componentes celulares e estruturais, evitando a decomposição do tecido. Os fragmentos são colocados em blocos de parafina histológica, que podem ser cortados em fatias muito finas no aparelho chamado micrótomo rotativo, que basicamente produz cortes muito finos na escala do micrômetro. Esses cortes são então colocados em lâminas histológicas de vidro, que podem ser corados para que as estruturas teciduais sejam estudadas em nossos microscópios ópticos. Os cortes histológicos podem também ser usados para marcações especiais, através de técnicas de rumo histoquímico, que permitem, por exemplo, a marcação de células em proliferação celular. Atualmente, nosso laboratório, desenvolve o projeto em três linhas de pesquisa. Com foco na histofisiologia e epotoxicologia do peixe do estado verdeiro, usamos como objeto experimental os peixes desse importante bioma para analisar o impacto de diferentes substâncias presentes na água sobre a morfologia e fisiologia de tecidos como as brancas, os testículos e o fígado, de espécies diversas, entre elas o astíano-xavante, um nomari que só é encontrado no Corre da Voadeira, no trecho que passa pela área do Parque da Serra Azul, no município de Barra do Gás. Outra linha de pesquisa usa como animal experimental o roedor conhecido como gerbio da Longoria, que, inclusive, já foi vendido em pet shops como animal de estimação. Neste caso, o material de estúdio é a próstata, tanto masculina quanto feminina. O foco principal é a análise de produtos provenientes do cerrado brasileiro que possam ter efeitos terapêuticos ou preventivos em relação a doenças proliferativas da glândula prostática, como a hiperbelasia benigna e também o câncer. Recentemente, por exemplo, temos pesquisado os efeitos do óleo de biquí na prevenção dessas doenças prostáticas. Alguns resultados iniciais mostraram que a gestão de óleo de biquí parece reduzir a atividade inflamatória na próstata e a atividade de proliferação nas células da cedera. Há algum tempo, iniciamos trabalhos com a reparação tessidual de lesões na pele. Nesta linha de pesquisa, que é coordenada pela doutora Kalina, utilizamos como animal espiritual o camundão. Temos uma parceria com a doutora Karen Greco, que trabalha no Instituto de Pesquisa em Northwick Park Institute for Medical Research, em Londres, na Inglaterra. A doutora Karen nos fornece um material com esse fomiscato, que é uma matriz acelular de pele de origem suíde, utilizada para acelerar o processo de reparação tessidual em lesões de pele. Nós estamos testando o potencial cicatrizante do óleo de biquí na aceleração do processo de regeneração promovido pelo escápode. Bom, isso é um pouquinho do que fazemos aqui no nosso laboratório. Quem quiser conhecer um pouco mais, pode acessar e curtir a página do Lara no Facebook através do endereço www.facebook.com.br ou buscar no próprio Facebook por Lara UFMT. Nossa página costuma trazer informações sobre nossas pesquisas ou informações sobre pesquisas em geral. Pode entrar em contato também pelo e-mail sede-masterino-robofmt.br ou pelo telefone 66-3402-1127. Nosso laboratório está sempre à disposição. Vem nos conhecer e quem sabe trabalhar conosco? Legenda Adriana Zanotto Obrigado.